Para quem estava pedindo um vídeo em como inserir sessões e detalhes nos desenhos 2D Chegou a hora, roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou Alexandre Neves E vamos para mais um tutorial do FreeCAD E neste vídeo nós vamos fazer um modelo 3D A partir do modelo 3D nós vamos gerar o desenho 2D E atendendo ao pedido aí Criar sessões no desenho 2D E criar detalhes Então aqui com a bancada parte de design aberta Vamos criar um sketch Plano XY Vamos desenhar aqui um elemento para poder revolucionar Então colocando aqui usando a linha Acho que é até melhor trabalhar aqui com polyline Então criando aqui o nosso desenho Eu vou fazer aqui um funil Ou algo próximo que seja parecido com funil Então aqui nós vamos ter Essa dimensão vai ser uma dimensão de 2mm A distância entre esses dois pontos aqui Também 2mm já está restrito Estes dois pontos aqui 2mm Ele já aplica restrição Essa distância aqui em relação à origem Vai ser uma distância de 4mm Essa outra distância aqui em relação à origem Vai ser uma distância de 18mm Nós temos essa distância aqui Como sendo uma distância de 8mm Essa linha vai ser igual a essa de cima Então vamos marcar as duas linhas Criar restrição de igualdade A mesma coisa a gente vai aproveitar e fazer aqui também Restrição de igualdade para as duas linhas Então essa linha aqui vai valer 8mm também E vou pegar essa distância entre esse ponto e este ponto Como sendo 36mm Então aqui nós vamos fechar nosso esboço Só vou arrumar essas cotas Para poder ficar mais apresentável Então nosso esboço aí está montado Pronto para gerar a revolução Então aqui Já pronto Vamos fechar nosso esboço E vamos colocar a revolução Então Clica em revolução Observa que ele fez como se fosse um prato Mas não é isso que a gente quer A gente quer fazer um funil Então isso a gente vai inverter o eixo aqui E colocar como o eixo horizontal de esboço Só para a gente poder verificar Está ali montado o nosso funil E a partir daí Nós vamos gerar o desenho 2D Com sessão e detalhe Então feito o nosso modelo 3D Eu vou escolher aqui O Revolution Que a gente acabou de gerar E vou aqui Entrar na bancada TechDraw Na bancada TechDraw Eu vou ter a opção do que? De inserir nova folha Ou buscar Uma nova folha Usando um modelo Que já esteja pronto aqui Então eu vou pegar Escolher aqui Uma Uma A3 Vou escolher essa A3 aqui Ela está em branco Eu não estou usando Nenhuma Nenhuma referência aqui embaixo Só para a gente poder ter ideia Existem outros modelos de A3 Que nós vimos lá Que você pode inserir também Mas vou pegar esse aqui Só para poder exemplificar Venho aqui Inserir vista na folha Então ele vai inserir exatamente Aquela vista Que eu escolhi Quando eu clicar aqui Eu posso aumentar Essa escala Então por exemplo Eu posso colocar aqui Uma escala De 2 para 1 Coloquei o 2 Dou um F5 Para poder atualizar Ou posso aumentar Ainda mais minha escala Colocar uma escala De 5 Vai ficar bem grande Em relação ao que a gente Está querendo fazer Então eu vou trabalhar Aqui com a escala de 2 Que seria melhor Para a gente poder visualizar Vou trazer essa vista até aqui E agora eu vou fazer o que? Eu vou inserir uma sessão Então como que eu vou inserir uma sessão? Eu venho aqui Inserir vista de sessão na folha Ele vai pegar exatamente O que a gente está colocando E ele vai te dar Algumas opções de sessão Então aqui você pode escolher Olhando para cada uma dessas vistas Por exemplo Olhando para cima Ele vai enxergar este cara Então eu tenho aqui A minha vista de sessão Olhando para cima Vou aceitar isso daqui Só como um modelo Mas se por acaso não for essa Você pode vir aqui e reiniciar Se você buscar uma outra sessão Ele corta de um outro jeito Não quero essa Eu quero essa Ele corta de um outro jeito Então quer dizer Você tem todas as opções aqui Para poder escolher qual vista de sessão Você quer trabalhar Eu vou escolher essa daqui Vou dar um ok Está feita a nossa vista de sessão Eu posso fazer a observação Colocando aqui Os elementos organizados Para depois poder inserir Cada uma das cotas Que eu vou precisar Feita a vista de sessão Eu vou colocar o que? Um detalhe Então onde está o detalhe? O detalhe está aqui Inserir vista de detalhe Com a sessão escolhida Clico aqui em vista de detalhe Ele aparece lá Um elemento muito pequeno Então o que a gente pode fazer Ali na vista No caso do detalhe Clico no detalhe E vou configurá-lo Da forma como eu quero Então eu venho aqui No ponto de ancoragem Dou um duplo clique aqui E vou escolher qual é a posição Que eu quero fazer esse detalhe Eu vou deslocar esse cara Para a esquerda Então eu vou colocar aqui Como menos 5 Por exemplo Pode ver que ele já modificou a posição Vou modificar aqui também Meu Y Vou colocar como sendo Y igual a 5 milímetros também Só que positivo Então ele vai ampliar Para nós aqui Levando na posição Que nós queremos Posso aumentar Este raio aqui O raio dessa circunferência aqui Então eu vou colocar aqui Um raio de 20 Para ficar grande E vou dar um F5 Para ele poder atualizar Pode ver que ele atualizou Tanto o Y Que a gente tinha colocado Como 5 Quanto o valor de Do raio Dessa circunferência Feito isso daí Eu posso fazer o que? Eu posso aumentar ali também A escala Com relação ao detalhe Então eu posso colocar aqui Por exemplo 2 de escala E dou um F5 Para poder atualizar Pode ver que ele aumentou ali A região do detalhe Tudo vai depender Do que você está querendo mostrar No desenho Então você pode Tanto inserir a seção E da seção você gerar o que? Você gerar a vista de detalhe Então agora Colocar as cotas Para poder fazer uma configuração Em relação às cotas Você tem que vir aqui em editar Preferências Você vem aqui em TechDraw E faz a configuração Da forma como você acha melhor Aqui né Cada um segue aí Uma forma diferente Você pode alterar A fonte Aqui você pode Verificar As unidades Você pode mostrar Ou não as unidades Quantidade de casas decimais E uma série de outros detalhes Que você configura Da maneira que você achar melhor Aqui tá Então essa é a configuração Com relação às cotas Para poder retirar Essas molduras Que estão aqui Você vem aqui E liga Ou desliga as molduras Você pode fazer isso Daqui também Fazendo a Para poder mostrar né O que você quer representar No desenho A parte de cotas A gente vem aqui Por exemplo Eu quero fazer uma cota linear Eu escolho aqui Uma linha por exemplo Eu quero saber Essa distância aqui 8 milímetros Já traz o valor Da cota Pode ver que Tá sem unidade Porque a gente não configurou O uso da unidade Essa distância aqui Eu posso configurar De que forma Pegando este ponto E este ponto Né Ou pegando a linha Direto Do que a gente tem aqui Observa que Como a gente trabalhou Com revolução Ele vai também Pensar nessa forma né Como utilizar A parte da revolução E aí você vai Ensinando as cotas Da forma como você Acha melhor E também Seguindo as regras Do desenho técnico Tá Espero que vocês Tenham entendido aí Para quem pediu Como inserir as sessões Tá aí o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se você não está Inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa nos comentários aí Sugestões E continue acompanhando Que vem mais novidade Por aí Até o próximo vídeo Tchau